E está previsto para quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã, a reconstituição da morte da estudante Kelly Cristina Cadamuro, de 22 anos, moradora de Guapiaçu, que foi encontrada morta no último dia 2, depois de dar carona para um desconhecido. A gente falou bastante sobre isso aí nos últimos dias. Bom, de acordo com o delegado Eli Andrade de Frutal, em Minas Gerais, a reconstituição é necessária para tirar dúvidas do inquérito policial, uma vez que o suspeito apontou várias versões diferentes sobre o assassinato. Um crime que chocou, claro, não só a região como todo o país. Kelly participava de grupos aí nas redes sociais e também no WhatsApp e deu carona para o suspeito para dividir as despesas, algo muito comum aqui na nossa região. Três pessoas foram presas até agora, sendo o autor do crime e também receptadores que teriam comprado os objetos que foram roubados da vítima.